Moradores de São José dos Campos que usam o transporte público começaram a semana com uma notícia nada agradável. Aqui entrou em vigor o reajuste da tarifa das linhas de ônibus da cidade e também das vans. O maior impacto nos ônibus será para quem paga em dinheiro. Confira. Com o reajuste aplicado, a tarifa dos ônibus municipais ficará da seguinte forma. Para quem paga no bilhete único, o reajuste será de R$ 0,30. Vai dos R$ 4,20 para R$ 4,50. O pagamento em dinheiro sofrerá aumento de R$ 0,80. A tarifa sai de R$ 4,20 para R$ 5,00. E para empresas, o reajuste é de R$ 0,36. E a passagem que custava R$ 4,84 passará para R$ 5,20. A cada uma hora, cinco pessoas morrem no trânsito brasileiro, segundo o Ministério da Saúde. Aqui na nossa região, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, por exemplo, o número de acidentes com ciclistas aumentou nos últimos anos devido à imprudência. Mas o problema também se reflete dentro das cidades. Com acostamento em boa parte da estrada e asfalto lisinho, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro é a pista preferida para muitos praticantes de atividade física ao ar livre. Amanda faz parte de um grupo de ciclistas de Pindamonhangaba e pelo menos quatro vezes por semana treina no local. Ela é muito mais gostosa. A gente consegue fazer pedais, treinos de longa distância, né? Não há a mesma velocidade, manter a mesma cadência, né? Só que usar a rodovia para pedalar pode ser perigoso. Nem todo motorista respeita. Já me deparei com motoristas entrando no acostamento sem sinalizar, sem dar setas. Motociclistas também cortando pelo acostamento. E são coisas que a gente não consegue evitar, né? Em 2018, a Polícia Rodoviária Estadual registrou sete acidentes envolvendo ciclistas aqui na Floriano Rodrigues Pinheiro. Já no ano passado, o número de ocorrências desse tipo aumentou para 11. Em uma delas, inclusive, o ciclista não sobreviveu. O caso que nós tivemos no ano passado de acidente de trânsito com vítima fatal, o condutor do veículo que foi o responsável pelo acidente, ele estava sob efeito de bebida alcoólica. Então esse é um fator que desrespeita a realização de trânsito e acabou causando esse acidente. O Código de Trânsito Brasileiro permite o tráfego de pedestres e ciclistas em rodovias, desde que seja feito pelo acostamento. Por isso, a orientação para os motoristas é que redobrem a atenção e sempre respeitem as leis de trânsito. Já os ciclistas também precisam tomar alguns cuidados, como trafegar sempre no mesmo sentido que os veículos e usar equipamentos de segurança. Dentro da cidade, a prática esportiva ao ar livre também toma conta das ruas. Mas quem pedala, seja por esporte ou apenas para se deslocar, reclama que nem todo mundo respeita o uso das ciclofaixas e ciclovias. Tem muito carro, moto que estaciona em cima da faixa, às vezes para descer alguém do carro e acaba atrapalhando a gente que pedala, né? O diretor de mobilidade urbana orienta que o uso de ciclovias e ciclofaixas é exclusivo para ciclistas ou condutores de patinetes e veículos elétricos. Pedestres nesses espaços podem ocasionar acidentes. Já ocorreu alguns esbarrões, algumas quedas, alguns atropelamentos entre pedestres e ciclistas, né? Então, nós orientamos novamente que o pedestre utilize a calçada, que é de uso exclusivo para o pedestre. O ciclista utilize o seu espaço adequado, tanto a via pública como a própria ciclovia ou ciclofaixa, para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou nenhum tipo de interrupção das atividades realizadas de cada setor. E a semana começa com nebulosidade e aquela sensação de clima abafado. Vamos aos detalhes da previsão do tempo no mapa. Ainda há chances de chuva fraca em algumas cidades da região. Na Serra da Mantiqueira, há curtos períodos de sol, mínimas de 13 graus e máximas de 24 em Campos do Jordão e em Santo Antônio do Pinhal. Em Caçapava, os termômetros registram 27 graus de máxima nesta segunda-feira. Em Guaratinguetá, faz 28 graus. E em Cachoeira Paulista, máximas de 27 graus. Em São José do Barreiro, as temperaturas chegam a 26 graus de máxima e mínimas de 18. No litoral, pode chover a qualquer hora do dia. Máximas de 27 graus e mínimas de 22 em Caraguatatuba e em São Sebastião. Em Pindamonhangaba, segunda-feira, é de céu encoberto, máximas de 27 graus. E amanhã, em Ilha Bela, a expectativa é de chuva fraca e máximas de 28 graus. A seguir, Caraguatatuba faz concurso para eleger o símbolo da cidade. A marca servirá para reforçar o município como roteiro turístico em todo o país. 1 e 9, eu volto já.